Máfioso da Nike, estilo Mandrake Sócio da Lacoste voando de nave E a NASA estuda o nosso sistema Porque na mídia nós causar um problema E com sujo tenta roubar nossa cena Nós embaçamos mesmo esse que é o problema Eles querem saber da minha caminhada Mas tá ligado nenhum a um matado Batocínio forte cheio de malote E o vim da favela que nós também pode Passou na TV o negro tatuado Mas um da favela é diamante raro De nave do ano na grande São Paulo Estouro o champanhe e jogue ele pro alto Que nós tá subindo e chegando mais alto Maloqueiro chique e sempre beijando A novinha da Nalha quer cular do lado Combo de Siroc lá na Mais Palazzo Fazendo dinheiro e muita canção Nós é visionário em busca do cifrão Vida de artista não é fácil não Tem vários pousados na minha mansão Pagando de amigo mas eu sei quem são Aqueles que só cola na má intenção Andando tranquilo foco na minha missão Vivendo aprendendo muita fé irmão Aqueles criticantes não me abalam não Pois eu sei quem sou e não me perco não Na pista acelera aquele meu navão 2021 eu to com um milhão Pedindo a Deus só sua proteção Que ele me guarde dos falsos irmão Atrasalado hoje tem de montão Falando de mim querendo atenção A mídia põe tudo na televisão Favela do Nato morando em mansão Vários deles me julgam e apertam minha mão Muitos iludidos atrás do cifrão Olho pro céu e faço uma oração Obrigado meu Deus por me mostrar quem são Eu olho pro céu e faço uma oração Obrigado meu Deus por me mostrar quem são DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas